E além em Rio Preto, só nesse ano já foram registrados quase 400 incêndios. E tudo isso, principalmente porque o tempo está bastante seco, há 70 dias não chove na região de Rio Preto. A gente tem falado muito sobre isso e das consequências de toda essa estiagem. A Defesa Civil e a Guarda Municipal estão fazendo uma operação para orientar os motoristas sobre os perigos. Se jogar bituca de cigarro pela janela, algo que infelizmente é muito comum. O repórter Joice Cremonese está na marginal da rodovia Washington Luiz e ao vivo tem as informações para a gente. Conta como é que funciona essa operação, Joice. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Essa campanha começou essa semana, vai até amanhã e tem o objetivo de distribuir 1.500 tubetes como este daqui para que os motoristas, enquanto estiverem ali dirigindo, não joguem essa bituca pela janela do veículo e sim coloquem dentro desse tubete aqui. Eu vou conversar com o Coronel Lamim, diretor da Defesa Civil. O principal objetivo da campanha é evitar que essas bitucas causem novas queimadas. Coronel, bom dia. É isso mesmo, Joyce. Bom dia. Nós estamos todos imbuídos do Poder Público Municipal, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a iniciativa privada, o Refrigerante Escotuba, que nos doaram esses 1.500 tubetes, tudo para que nós possamos prevenir as queimadas, seja as margens das rodovias, sejam nos grandes terrenos verdes das cidades. Então, todo esforço agora é necessário e nós esperamos a contrapartida, né, tanto dos motoristas de veículo quanto da população em geral para que possa aceitar essas recomendações, guiá-las, né, segui-las e também orientar outras pessoas próximas. Nós já estamos há 70 dias sem chuvas, né? E o que isso causa, né, para a população, principalmente para essas pessoas que têm uma atitude como essa de jogar uma bituca de cigarro pela janela? Bom, primeiramente, ela tem que saber que ela também está sofrendo com as consequências desse ato, né? Ela também respira o ar, então sofre. Mas, primeiramente, as crianças, os idosos e os portadores de doenças respiratórias é que têm mais sofrido nessa época do ano com essa secura, essa baixa umidade relativa do ar e essa poeira e essa fumaça, né, os materiais particulados que se originam tanto dos gases tóxicos dos carros quanto das fumaças, tudo está prejudicando a saúde na nossa região. E quem quiser adquirir um tubete como esse, que é de graça, como pode fazer? Bom, pode se dirigir à Defesa Civil aqui em Rio Preto, Rua Campos Salles, 1866, e retirar o seu tubete, o seu bota-bituca, gratuitamente. Lembrando que a Guarda Civil também fará fiscalização em toda a cidade, né, durante esses dias. Sim, a Guarda Civil de Rio Preto, e eu até concito a todas as Guardas Civis de toda a nossa região para que também intensifique, né, porque é multa isso, o artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro, é multa e R$ 130,00 por pessoa, então é necessário parar com o fumo dentro do veículo. Ok, obrigada, Coronel. Então fica o alerta, quem for pego jogando bituca de cigarro pela janela, quatro pontos na carteira e R$ 130,00 de multa, Casa Grande. Isso é fundamental para evitar, porque a situação das queimadas tem aumentado cada dia a mais e as consequências para a saúde de todo mundo. Minha avó já foi embora, viu, já não tem mais voz, tempo seco, está complicadíssimo, não só as crianças e também os idosos, como nós adultos estamos sofrendo bastante. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações.